O que esta exposição tem de diferente é um primeiro olhar que é o deste colecionador que só comprou quadros por prazer. Não os comprou nem por investimento, nem por um crítico lhe dizer. Ele comprou-os por prazer, ele comprou os quadros de que ele gostava. Antes do 25 de Abril, era também um ato político, muitas vezes, comprar obras de arte. O João Cotileiro costuma contar que um dia Mário Soares saiu da prisão e a primeira coisa que quis fazer, quando esteve em liberdade, foi ir ao ateliê dele comprar uma obra de arte. António da Acosta, Mário Cesarini, Paula Rego, Eduardo Batarda, Júlio Pumar, António Palolo são alguns dos artistas presentes nesta exposição. E que Joaquim Sapilho e José Manuel dos Santos colocam em diálogo no Centro Cultural de Cascais. As obras foram criadas no período entre o fim do Estado Novo e o advento do regime democrático. Porque não inventaram um nome que nunca se deu em nenhum sítio de pintura democrática. A mensagem é a da própria liberdade. A presença dos intelectuais, dos artistas, dos escritores no espaço público era muito grande. Eles tinham uma voz, que não era só a sua voz artística ou a sua voz literária, tinham também uma voz cívica. A exposição podia dizer que é uma instalação. Construímos de toda uma maneira que é, digamos, a oposta do percurso museológico atual, que é tudo aberto e quem quiser ver como quiser. Eu não fiz isso, eu decidi, ok, vamos fazer a nossa proposta e vamos levar as pessoas pelo braço a ver de uma certa maneira. A pintura democrática é uma exposição para ver até 11 de abril no Centro Cultural de Cascais. A pintura democrática é uma obra que 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 é uma obra que